Olá, boa noite. Começa aqui mais um Jogo do Poder, o seu programa de entrevistas que a CNT transmite todas as quartas-feiras à noite, nesse horário. Na verdade, esse é um Jogo do Poder especial, o primeiro de uma série. Nós vamos entrevistar aqui o conjunto dos presidenciáveis. Todos eles foram convidados e a CNT vai trazer todos, os dos partidos grandes, dos partidos pequenos, os que têm mais intenção de voto nas pesquisas, os que têm menos. Nosso entrevistado de hoje é o Levi Fidelix, candidato pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Participa também comigo da entrevista o Domingos Trevisan, jornalista, que é diretor de jornalismo da CNT. Boa noite, candidato. Boa noite, Alon. Boa noite, Trevisan. Aos telespectadores, boa noite. Espero que esse programa possa levar realmente a uma situação que possamos não apenas debater, como levar propostas e conceitos para todo o Brasil através dessa rede, que também é bastante conceituada. Candidato, a primeira pergunta que eu lhe faço é em relação às suas possibilidades eleitorais. De um ponto de vista realista, o que as pesquisas andam dizendo, e também o desempenho anterior do seu partido nas eleições, as suas possibilidades, a gente poderia dizer que são pequenas. Talvez o senhor não concorde comigo, mas eu sou obrigado a colocar aí as questões factuais. Qual é a motivação, qual é o sentido de uma candidatura quando a gente sabe que a chance de se eleger é muito pequena? Alon, ainda bem, uma campanha também é como se fosse, uma campanha política, como se fosse também um campeonato de futebol. Imagine só se o Brasil entrou no campeonato, na Copa do Mundo, pensando que ia ganhar e não ganhou. Um partido político, ele entra num pleito, numa disputa, entre outras coisas para se fazer, se constituir. O campeonato de São Paulo aqui, por exemplo, terminou com quem? No final, Prudentina e Santo André com Santos. Ficaram para trás quem? Colíntios, São Paulo, os grandes. É importante que haja disputa. O povo tem que conhecer os postulantes, conhecer as pessoas, suas ideias. E um pleito é exatamente a oportunidade que temos para apresentar conselhos e ideias. Veja bem o nosso partido, há quanto tempo nós temos ideias e conselhos levadas aqui em São Paulo, quando disputei a campanha para prefeito duas vezes, para governador. Muitas vezes não é o resultado da campanha que nos leva, no sentido lado da palavra, a vencer mais as ideias que vencem em prol do povo. Agora, candidato, como o senhor vai levar essas ideias ao povo? E como o senhor pretende divulgá-las com tão pouco tempo na televisão no horário eleitoral e com as dificuldades de campanha que são normais para um partido pequeno? Evidentemente, é. É lamentável que a legislação eleitoral contenha dispositivos que são altamente discriminativos. Veja bem, no caso, nós poderíamos estar em outras redes de televisão com vocês aqui da CNT, abrindo espaço para que todos pudessem aqui vir. De sorte que o ideal e o correto seria contemplar a todos, especialmente os candidatos majoritários, com tempos que pudéssemos nos expor. E as grandes redes, inclusive, por exemplo, a maior das redes, eu requeri dela um espaço isonômico que está exatamente previsto na Constituição Federal. E não, ela diz o seguinte, tem que estar nas pesquisas, não tem nada na Constituição Federal que diz que tem que estar na pesquisa com 5, com 3, com 2. E isso é altamente discriminativo. Isso não permite que a gente possa levar, em tão pouco tempo você diz muito bem, em 30 segundos ou um minuto, uma ideia e um conceito. Claro que nós temos materiais, outros que chegarão à sociedade, como o programa de governo, as entrevistas, o corpo a corpo. E também nós podemos esquecer que nós temos a base partidária. O meu partido, por exemplo, o PRDB, possui hoje em torno de 2 milhões a 3 milhões de votos. E eu tenho hoje 1.500 pessoas que estão disputando candidaturas a deputados federais, deputados estaduais, 8 candidaturas a governador nos estados. Essas pessoas também levam as nossas propostas. Então nós temos densidade. Densidade, por exemplo, vocês daqui a pouquinho estarão entrevistando o Plínio. O pessoal tem somente 12 mil filiados. Até eu deixei de colocar no início do programa que o próximo entrevistado ainda hoje deve ser o candidato Plínio de Arruda Sampaio do PSOL. Muito bem. Vira bem, eles foram, ele foi entrevistar pela Globo até 12 minutos. E o Plínio tem, o partido dele, o pessoal tem 12 mil filiados. Eu tenho 120 mil, 10 vezes mais. Quer dizer que será correto isto, né? Colocarmos parâmetros referenciais apenas pelos deputados federais? Não. O senhor está aí em campanha e eu pediria que o senhor dissesse para o nosso telespectador, telespectadora, as três principais propostas. Quais são as três principais propostas do senhor nessa campanha? Alon, nenhum candidato, nem Dilma, nem Serra, nem Plínio, nem Marina, estão tocando no ponto focal, que é exatamente a questão econômico-financeira. No meu ponto de vista, devem estar tratando disto hoje. O país está dirigido hoje por uma estrutura bancária e financeira, em detrimento da produção e da produtividade. Ou seja, nós temos hoje o senhor Meirelles, que toda vez que sobe um pouco a inflação, vem e sobe também a taxa selic. Não precisa nem subir, só ameaça. Só ameaça, então sobe tudo. Então, o que temos hoje? Exatamente essa dicotomia, não é? A teoria keynesiana, monetaria, isso é que vinge o nosso país. Ora, a gente sabe muitas vezes que se temos aquecido o mercado em caso de aço, ou seja, cimento, que são casos de moradia, também não temos esse mesmo aquecimento da agricultura. Então, como subir o juro e atinge a toda a sociedade? Então, nós temos que parar de tratar o Brasil como se estivéssemos em febre permanente. É necessário, sim. Subiu, digamos, o arroz, o feijão, temos que produzir mais e alavancarmos sistemas de investimento neste campo e não subirmos o juro. Temos que parar com isso. Mas aí, candidato, não faltaria estrutura que o país não tem hoje para alavancar essa produção a ponto de atender a demanda? O governo tem que atuar como indutor, mas às vezes tem que intervir. Essa intervenção tem que ser exatamente pontual, de acordo com a situação. Se falta aço, vamos importá-lo, não vamos deixar subir. Então, nós temos que ter mais flexibilidade. Agora, colocar o Banco Central como parâmetro referencial em todas as situações para subir o juro e controlar a inflação, isso está ultrapassado. Nem nos Estados Unidos tem disso mais. O senhor acontece, então, por exemplo, a autonomia do Banco Central? Acontece. Eu creio que o Banco Central tem que ter uma autonomia relativa. Já que o governo é o grande patrão, é o grande patrão mesmo, porque ele conduz a política econômica, tem que ser o ministro da Fazenda, que tem que, exatamente por ter os parâmetros referenciais completos da sociedade e da produção e produtividade, é que vai exatamente dizer, escuta, não é psicológico agora, por exemplo, subimos o juro. O Meirelles, por exemplo, subiu o juro, quando o Brasil estava mal, mal saindo da recessão do ano passado e falava o tempo todo, não, o Brasil está produzindo três juros, não, está produzindo zero no ano passado. Então, nós temos, de uma vez por todas, acabar com essa falácia monetarista no nosso país. Temos que conduzir o nosso país a curto, médio e longo prazo e acabar com essa historinha de estarmos sempre com febre e controlando a inflação com juros que sobe e que desce. Isso, para mim, não pode ter. Eu perguntei de três propostas, você falou dos juros, qual é a segunda? Então, mudar o foco do desenvolvimento nacional, do bancário e financeiro para produção e produtividade. Ou seja, a agricultura, a indústria, o comércio e serviços, o terceiro setor, tem que ser contemplado com incentivos e com financiamento de longo prazo. Este, então, é o primeiro. Eu creio que deveríamos também entrar num campo muito interessante, exatamente, que é a questão, segundo, é a reforma financeira e tributária. Não adianta nós queremos enfatizar isso e fazermos uma reforma com profundidade. Mas não apenas a reforma tributária, como todo mundo quer, porque existe a financeira. E isso foi realizado apenas em 1967, por Roberto Campos, a última vez que fizemos. Ou seja, a relação do banco com o consumidor. Naquele tempo, os bancos pagavam juros às pessoas. E veio o Roberto Campos e disse, olha, vamos, doravante, fazer com que os juros não sejam cobrados, mas em troca disso, nós vamos fazer o quê? Não vamos cobrar talão de cheque, não vamos cobrar taxas e emolumentos. Então, houve uma equação de igualdade. Anos mais tarde, os bancos começaram a cobrar tudo de novo, cobrar para o talão, cobrar para a digitação da sua senha. Foi, acho que, se não me engano, no Plano Cruzado, onde caiu a inflação, aí deram essa remuneração de tarifas como uma forma de compensar os bancos. Exatamente. Mas será que os bancos, de fato, não estão ganhando dinheiro demais com essas tarifas? Estão ganhando, exatamente. E o consumidor? Por isso, nós temos exatamente de fazer uma reforma financeira e tributária. A relação com o consumidor, com o usuário de dinheiro. Hoje em dia, os bancos, inclusive o candidato Serra, foi o relator daquela emenda constitucional drástica, 192, me parece, não sei se são 192 ou 193, que retirou, inclusive, do judiciário o poder controlador que tinha daquele mal fadado, aliás, era um índice horrível, 12% ao ano. Mas aquilo dava ao consumidor o direito de adentrar à justiça e, com a justiça, poder, exatamente, julgar que se são justos abusivos, se não são, controlar essa situação de contrastes leoninos. Então, o senhor Serra, naquela vez, por isso que ele está sendo muito ajudado por banqueiros agora. Ele, exatamente, ele adentrou num campo onde não permite que o judiciário possa julgar essas pendências como deveria estar julgando hoje. Mas, é para completar, então, nós temos essa questão da reforma tributária e financeira e eu entraria agora num outro ponto fundamental, que é a infraestrutura nacional. Eu só vou lhe pedir um favor, porque agora nós temos que ir para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o jogo do poder e o senhor vai ter oportunidade de falar sobre esse terceiro ponto.